Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero e desejo que sim, que vocês estejam muito bem, com muita alegria, com muita saúde, com muitas felicidades, com muito amor e com muita gratidão no coração. Aqui comigo tá tudo bem, com a graça de Deus, dando início a mais um vídeo aqui pro nosso cantinho. Hoje eu venho trazendo a resenha de um jogo muito lindo que eu preparei e eu já inicio a nossa semana azul aqui no cantinho da Lia, tá? Tá oficialmente declarado. Essa semana eu vou estar confeccionando algumas peças com os tons azuis e eu quero compartilhar com vocês, falar certinho o que eu fiz, a quantidade de material que eu usei, dar todas as dicas possíveis pra vocês, tá? Já de antemão eu peço desculpa pela voz, eu tô bem gripada, gente, bem gripada, desde sexta-feira que eu não tô bem, mas tô aqui firme e forte, fazendo as minhas peças e vou tá falando pra vocês certinho o que eu fiz, quanto que eu usei de material, tá? Então, gente, iniciando a nossa semana com o pé direito, com muita alegria, eu fiz um jogo de passadeira no fim de semana e eu vou mostrar pra vocês bem certinho o que eu gastei. Quem me acompanha aqui no cantinho tá vendo que eu tô trabalhando com esse big cone da Euro Roma, número 6, já tem alguns trabalhos, tá? Eu fiz o jogo de passadeira e ainda sobrou material, tá? Esses dois aqui, gente, estavam fechados e eu abri eles. O azul royal eu usei todo ali. Confesso pra vocês que veio bem pouco nesse cone, tá? Ó, ele tem 610 metros, a cor é azul royal 903. Aqui na embalagem não fala o peso, mas eu pesei ele inteiro pra vocês, depois eu vou falar certinho que eu não tô aqui, mas os dois estavam fechados, tá? Tanto o azul royal, quanto esse aqui que é o azul bebê. 900 azul bebê, tá? Ó. Então, gente, os dois estavam fechados, o azul bebê ainda tem bastante, dá pra fazer vários trabalhos, porém o azul royal só deu pra fazer esse aqui. Aí, muitas de vocês podem pensar, nossa, mas no kit laranja você usou em vários trabalhos? Sim, porque esse aqui eu modifiquei a curva, tá? Eu vou mostrar pra vocês e vou explicar porque que eu gastei mais. Deixa eu tirar os fios daqui. Eu trabalhei com agulhinha barroco 3,5 em todas as peças, tá? E agora eu vou abrir e vou mostrar pra vocês. Começar pelos tapetes menores. Gente, ficou lindo demais, tá? Ó o lado da etiqueta aqui. Ficou muito lindo. Olha só, deixa eu chegar assim que não tá dando pra vocês verem direito. Aí. Esse aqui é o tapete maravilha com square. A gente tem videoaula aqui no cantinho e o link vai tá na descrição pra vocês, tá? É... Deixa eu pegar ali a minha colinha pra passar as medidas. O tapete menor, ele ficou com 69 centímetros de comprimento por 50 de largura. Então, ficou num tamanho excelente, né? Ele ficou maior que o laranja que eu fiz a semana passada. Eu modifiquei, gente, aqui nessa parte. Vou mostrar pra vocês. No jogo laranja, eu não tinha feito aumentos aqui, ó. A hora que eu venho com essa volta de ponto fechado, aqui com o azul royal, aqui, ó, tá vendo? Em cima do ponto na cor cru, eu fiz o aumento nessa daqui. E no laranja, eu não tinha feito. Então, eu fiz o aumento nessa volta aqui. Foi a única... E aqui também, eu coloquei uma correntinha de intervalo na parte da curva pra que ficasse assim, ó. Perfeição, tá? Então, eu aumentei um pouquinho os pontos e, consequentemente, gastei mais material. Quando eu iniciei esse trabalho, pessoal, que eu falei pra vocês que eu tinha medido, é... O meu cone azul royal, ele tinha 633 gramas e o azul bebê 584. Eu dei até uma assustada com esses valores, né? Esses valores não. Esses pesos. 610 metros, né? Tá escrito no rótulo. E o azul bebê tinha 584 gramas e o azul royal 633. É uma grande diferença, né? Enfim, trabalhei com fios Euro Roma nesse trabalho inteiro. Aqui também foi, tá? Foi o Milano. Eu joguei a embalagem fora porque eram sobrinhas, mas foi o Milano. A cor dele é royal, tá? Desse square. Deixa eu chegar pertinho pra vocês verem. E aqui, eu usei o babosa. A minha base com três square, já passado verdinho arrematado, ficou pesando 29 gramas, tá? E o tapete inteiro, prontinho, ficou pesando 350 gramas. Gente, mas fica muito lindo. Olha aqui. Compensa o gasto de material, tá? Compensa. aí. Então, gente, fiz dois do menor. Ó. Tá vendo o caimento, gente? Ficou perfeito. Aumentou a quantidade, gastei mais, Sil? Gastei. Só que ficou um caimento, ó. Maravilhoso. Olha isso. Agora, vamos pra passadeira. Os tapetes ficaram com a mesma medida e o mesmo peso, tá? Deixa eu ver o lado da etiqueta aqui. Aqui. Deixa eu ajeitar ela aqui pra vocês. Olha que linda que ela ficou, gente. Trabalhei com sete square e a minha base ficou pesando sessenta e oito gramas, tá? O sete square com o verdinho. É o mesmo, tá? Esse aqui é o Royal da Milano e aqui o babosa. Em todas, eu trabalhei da mesma forma, ó. Quatro carreiras na cor cru. Aqui. Uma, duas, três. Quatro carreiras na cor cru. Duas no azul bebê. Uma no azul royal. Duas no azul bebê. E uma no cru. Aí, eu vim com uma só de ponto fechado no azul royal. E depois fiz o bico todinho no azul royal, tá? Pra fazer as três peças... Ah, a minha passadeira ficou medindo. Deixa eu falar antes que eu esqueço. Um metro e cinco por cinquenta de largura, tá? Um e cinco de comprimento por cinquenta de largura. E ficou pesando quinhentas e cinquenta e duas gramas. Pra fazer as três peças... Pra fazer as três peças, na cor cru, eu gastei duzentas e quarenta e quatro gramas. Pra fazer os três. O azul bebê, eu gastei duzentas e noventa e três gramas. E o azul royal, que foi o que eu mais gastei, foi quinhentas e noventa e uma gramas, tá? É... Isso. O total do jogo inteiro, as três peças, foi um quilo duzentos e vinte, tá? Se eu não contei errado. Mas, gente, eu tô bem contente com esse resultado. Achei que ficou muito lindo. Mesmo que eu gastei um pouco mais do azul, mas eu tive um caimento perfeito. E isso é muito importante pra mim. Eu gosto muito das minhas peças assim. Que eu jogo e fico certinho. Não tem que ficar passando a mão. Ficou bem retinho. Eu gastei, acho que cinquenta gramas a mais, tá? Do azul royal. Pra fazer essas modificações. Porém, eu gostei. Gostei do resultado. E a minha sugestão de venda, gente, é cento e cinquenta reais esse jogo, tá? É o valor que eu vou vender. E aí, gente, é só vocês brincarem com as cores. Eu tô fazendo uma cor por semana aqui. Esse aqui já é o quarto jogo de passadeira. Que eu já tô ficando... É... Deixando pronto. Pra minha coleção. Eu já fiz um jogo lilás. Um jogo amarelo. A semana passada a gente fez o laranja. E agora o azul. Então, é quatro. É... Mais um jogo, né? Pra minha loja. Pro meu catálogo de produtos. Eu tô bem contente. E eu espero muito ter te inspirado. Te incentivado. A fazer esse jogo. Porque ele é bem fácil de fazer. Bate tudo certinho. E fica muito lindo, né, gente? Fica muito bonito. Agora, ao longo da semana, eu pretendo fazer mais algumas peças em azul. Eu não sei se eu vou ter azul royal suficiente pra fazer todas as peças. Então, talvez eu tenha que dar uma mudada nesses tons de azul. Mas é isso, pessoal. A gente vai juntando tudo que tem aqui. Até eliminar todas as sobras. Os cones fechados também. Mas produzindo peças bonitas, né? Peças vendáveis. Que as clientes olhem e se apaixonem. Que é o caso desse azul, né, gente? Ele ficou um escândalo. E os fios Eurohome, eles são muito bonitos, né? Ele tem um brilho, olha só. Ele tem um brilho, uma maciez muito gostoso, tá? Lembrando que os fios Eurohome, vocês encontram na nossa parceira aqui do cantinho. Que é a viamento fio na agulha. Eu sempre deixo o link da viamento fio na agulha. E o passo a passo na descrição dos meus vídeos. Pra que vocês possam ir lá e encontrar facilmente, tá? Lembrando pra você que for lá na loja fazer suas compras. Tem direito ao cupom do desconto aqui no cantinho. Que eu também deixo lá na descrição. Então é isso, gente. Não esqueça. Se você quiser fazer o passo a passo, vai estar na descrição. Desculpem a minha voz. Mas minha garganta tá doendo bastante. Mas é isso. Vim aqui começar essa semana com vocês. Te desejar uma semana de luz abençoada. Muito próspera e abundante. Em tudo que vocês fizerem. Na felicidade, no amor e no trabalho. Eu desejo que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, abençoe a tua vida. Com muita saúde e muita paz. Que abençoe a tua casa, a tua família e o teu trabalho. Te dando tudo em abundância e prosperidade. É o que eu desejo pra todos nós. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.